Um homem foi morto na frente dos filhos. O crime foi no Valparaíso, na zona norte aqui de Manaus. O crime foi neste beco. Os moradores ouviram os disparos. Só de tiro. Disseram que era o pessoal do PCC pra pegar ele. Fábio Moraes tinha 41 anos. Ele morava neste beco com a família. Na noite de ontem, dois homens invadiram a casa dele. A vítima foi assassinada com golpes de faca e atiros. O crime foi na frente das duas filhas, de 5 e 2 anos. Depois de cometer o assassinato, os dois suspeitos fugiram em uma moto. Outro crime registrado foi de Daniel Stanley, de 23 anos. Ele foi morto com um golpe de picareta. Acusado e motivação são desconhecidos. O assassinato foi no Novo Aleixo, zona norte. Além deste crime, outras duas mortes foram registradas aqui em Manaus nesta manhã. Os casos são investigados pela Delegacia de Homicídios e Sequestros. Violência, infelizmente, não é só aqui em Manaus, não. Em Parintins, no interior do estado, um homem foi morto com dois tiros. Para a polícia, o crime pode ter sido um acerto de contas. Alexandre Fernandes Reis morreu por volta das 5 horas da manhã de hoje. Os pistoleiros efetuaram três disparos contra a vítima, mas apenas um tiro acertou o tórax de Alexandre. O pai do jovem disse que o filho vinha sendo ameaçado de morte. Quando eu recebi a ligação da minha mãe que tinha dado três tiros nele. E eu não vi bem, mas tinha pego um tiro, pegou no abdômen dele aqui, no tórax aqui. Que suspeita aí que já ameaçaram ele com arma. E não foi uma vez, foi duas, três vezes. Já estou indo para a Delegacia agora prestar a queixa sobre essas pessoas. A polícia já está investigando o homicídio que abriu o final de semana em Parintins. Um homem foi preso com cerca de 640 quilos de droga dos tipos maconha, tipo skunk e pasta base de cocaína. Foi durante a operação sentinela da Polícia Federal na comunidade do Morcego, na zona rural de Amaturá, que fica na região do Alto Solimões. Parte da droga estava em uma lancha, conduzida por um ribeirinho, que foi denunciado por estar ajudando traficantes da região a transportar os entorpecentes. Na casa do suspeito, a polícia encontrou dois motores de energia, três espingardas e uma pistola a 9 milímetros. Segundo a Polícia Federal, a droga foi comprada no Peru e serviria para abastecer o mercado aqui de Manaus. O ribeirinho foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado ao presídio de Tabatinga. Até domingo é realizada na Vila Olímpica a Taça Manaus, cidade de Manaus, de handball. Categorias infantil e cadete. Vitória é a craque do time, fez quatro gols e já tem experiência na competição. Apesar do talento, ela não pretende ser jogadora profissional. Eu pretendo ser treinadora, né? Não, jogadora também, mas a minha profissão é querer ser treinadora. Nesta edição participam 350 atletas, entre meninos e meninas de até 16 anos, divididas em 25 equipes nas categorias infantil e cadete. A gente está fazendo um trabalho, tanto com os festivais, como com a categoria de base, que é infantil, cadete e juvenil, né? Estamos convidando escolas, clubes para participar. Muitas escolas participam da competição. Os jogos aqui servem de preparo para os outros campeonatos estaduais. Agora a segunda competição é uma equipe muito nova, a gente está colocando para tentar ganhar experiência. A tendência é que elas vão jogando ao longo do tempo e passem por todas as categorias. Os jogos para as duas categorias vão até domingo. E no próximo fim de semana é a vez da categoria juvenil. Depois do intervalo você acompanha as informações da sexta-feira Santa, as procissões na capital e ao vivo a movimentação dos fiéis na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição. A gente volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho